Beleza, agora eu vou colocar a tela aqui para gravar. Então, beleza, a gente vai começar a falar hoje sobre esgoto. Então, essa aula aqui eu vou fazer a metade e na próxima aula a professora Flávia continua. E aí depois a gente vai fazer alguns exemplos e principalmente alguns projetos de esgoto para vocês se familiarizarem. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, a nossa parte aqui é sobre dimensionamento de esgoto. Então, a gente vai falar aqui hoje alguns conceitos e algumas classificações. Então, quando a gente fala esgoto, o que é esgoto? Esgoto é todo o dejeto, todo o resíduo que sai da casa e vai ser coletado, afastado e coletado da residência. Tá? Então, eu gosto de brincar assim, se a água entra, o esgoto sai. Então, água entra, esgoto sai. Abastecimento entra, esgotamento sai. Então, quando a gente fala de componentes de esgoto, claro que o curso é focado na parte interna, do portão para dentro, mas assim, pela minha experiência na Sabesp, eu posso botar, acrescentando algumas informações. Então, vamos lá. O tanque, a máquina de lavar e assim por diante. Mesma concepção de água fria. Aí você vai ter também os desconectores ou sifões, né? O que são esses desconectores? Eles são tubulações, conexões, né? Eles têm o formato em U, né? Por quê? Porque aí, quando você tem esse formato em U, ele fica uma camada de água, como se fosse uma poça de água, né? Essa é proposital. Quando você tem esse U, né? No sifão, é chamado de fecho hídrico, né? Então, essa água fica propositalmente parada ali para evitar a passagem de gás, né? De mau cheiro, tá? Então, a norma que vai estabelecer as diretrizes sobre esgotamento residencial é a NBR 8160, tá? NBR 8160. E o que a norma fala? Ela fala que quando você tem um sifão, né? Ou fecho hídrico, esse fecho tem que ter uma altura mínima de 5 centímetros. Não pode ser menos que isso, tá? Beleza. Outro equipamento que a gente usa são os ralos, né? Os ralos, eles são colocados nos chuveiros, né? Ou também, você pode também, você pode também colocar ele como em forma de calha, né? De grelha. Também próximo de piscina, nas áreas de serviços, enfim. Nas áreas de vivência, né? Onde vai ter escoamento da água, tá? Aí você vai ter a caixa sifonada, né? Para que serve a caixa sifonada? Ela pode ser, ela é geralmente circular, tá? E ela serve para receber a chegada de vários ramais de esgoto, tá? Então, você vai ter lá peças que servem lavatório, banheiro, box, tanques e pias, tá? Então, a caixa sifonada, ela tem o fecho hídrico também, que vai impedir a passagem do gás ou do mau cheiro, né? Que a gente também chama de retro sifonagem, tá? Quando a gente fala de retro sifonagem, é quando aquele ar com aquele odor, ele vai no sentido contrário ao do esgoto. E aí você pode ter aquele mau cheiro, tá? Isso é chamado de retro sifonagem, tá? E fala que também pode ser útil contra entrada de insetos, tá? Então, aí você vai ter o ramal de descarga. O que vai ser o ramal de descarga? É a tubulação, o tubo, geralmente PVC, que liga o aparelho sanitário até a caixa sifonada ou ralo, né? E aí isso é chamado de ramal de descarga. Ramal de esgoto é toda aquela tubulação que sai de uma caixa sifonada, do ralo, e vai diretamente para uma caixa de inspeção, tá? É chamado de ramal de esgoto. E aí você vai ter uma outra peça também que é importante, que é pouco conhecida, que é chamado de coluna e ramal de ventilação, né? O que é o ramal de ventilação? É um tubo que vai sair, geralmente, do ramal da caixa sifonada ou próximo do vaso sanitário. E ele vai ter uma curva de 90 graus, um joelho de 90 graus, ele vai ser interligado num que a gente chama de ramal de ventilação, né? O ramal ele vai pela parede. É como se fosse um barrilete, né? Ele é na vertical. E aí o objetivo dele é expurgar o ar para fora, né? Expurgar o ar e também receber a ventilação de ar, né? Por isso que é chamado de ramal de ventilação ou chão de, às vezes, tubo de tubo ventilador também, tá? Lembrando que tanto fora do portão como para dentro do portão, esgoto sempre vai trabalhar com declividade. Então, tanto as peças de água pluvial, né? Como as de esgoto, você precisa ter uma declividade. A norma fala pelo menos 0,5%, mas você pode trabalhar com 0,5%, 1% ou 2%, tá? Quanto maior o diâmetro, você pode, dependendo do caso, diminuir o diâmetro do tubo, tá? Uma curiosidade, a gente acha que o esgoto, quando você fala esgoto, a gente atribui a algo pegajoso, né? Assim, como se fosse uma massa, né? Só que 99,5% do esgoto, ele é somente líquido, tá? Só 0,5%, 0,5%, 0,5% ele é composto de matéria, né? Que geralmente são sólidos em suspensão, tá? Mas 99,5% dele é líquido, é fluido, tá bom? E aí você vai ter o tubo de queda. O que vai ser o tubo de queda? O tubo de queda, ele geralmente é usado quando você tem mais de um pavimento, certo? Um prédio, um sobrado. E o tubo de queda, ele sempre vai estar na vertical e ele vai coletar todos os ramais de esgoto, né? Todos os ramais de esgoto chegam diretamente nele. E aí esse tubo de queda, ele vai jogar, a gente chama para o alimentador predial, né? Que vai jogar para a rede da Sabesp, tá? Ele é sempre na vertical e ele não pode ter desvios, né? Quando eu falo desvio, tem que ser o mais perpendicular possível, né? É evitar curvas e derivações, tá? E também, uma coisa importante, né? Lembra que você sempre pode ir do menor para o maior, mas nunca do maior para o menor. Ou seja, o diâmetro do tubo de queda, ele não pode ser menor do que o tubo que está chegando nele. Então, por exemplo, se você dimensionou um tubo, nas próximas horas a gente vai aprender a dimensionar o diâmetro dos tubos. Se você dimensiona, por exemplo, o ramal de esgoto, por exemplo, guardar de serviço. E ali você dimensionou um diâmetro de, por exemplo, 125 milímetros, por exemplo. Você achou 125 milímetros. E o tubo de queda, você achou 100. Você não pode usar 100. Você tem que usar igual ou maior o ramal de esgoto, né? Que está na horizontal. Então, você teria que, no caso, usar 125. Mesmo achando 100 milímetros, tá? E aí você vai ter o tubo ventilador, né? Que é o que? Ele, como eu falei, está na horizontal. Ele vai se conectar na coluna de ventilação que vai estar na vertical também embutido na parede, tá? Então, geralmente, também existe um cálculozinho para você achar o diâmetro da coluna de ventilação. Mas o diâmetro dele geralmente varia de 50 milímetros com o pavimento, ou 75, ou se tiver mais de um pavimento, 75 milímetros. Não foge muito disso, independentemente da quantidade de andares, tá? Então, aí você vai ter uma outra classificação que a gente fala de instalação primária. O que é instalação primária? É o conjunto de tubulações que contém os gases provenientes do coletor público ou da fossa séptica. Então, o que é a instalação primária? É tudo aquilo que está do portão para fora, né? Que seria o esgotamento público. Ou se você tiver um... Você não tem coleta de esgoto público e você tem que jogar o esgoto diretamente para a fossa, né? Aí você vai ter alguns sistemas como canal drenante, fossa séptica, fossa negra. Fossa negra está proibido, né? Geralmente fossa séptica. Então, e a instalação secundária são todas as conexões e tubos da casa, né? Eu não gosto de usar muito essa nomenclatura porque não faz muito sentido. Mas só para vocês saberem, primária é do portão para fora e secundária... Quando você tem que trabalhar com os dois, você fala que primária é a instalação pública do portão para fora e do portão para dentro você fala que é secundária, tá? Em razão do diâmetro, né? Porque o tamanho do diâmetro da rede externa é muito maior do que da interna, né? Então, aí você vai ter o subcoletor. O subcoletor é o quê? O subcoletor é a tubulação horizontal que interliga uma caixa de inspeção à outra, né? Então, todo esgoto da sua casa, ele vai chegar numa caixa de inspeção ou gordura, se for cozinha, quando você tiver os graxos, as gorduras, né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter... Tudo subcoletor são os ramais de esgoto na horizontal, é claro, que interliga uma caixa de inspeção ou outra caixa de inspeção, tá? Eles também têm que ter uma declividade mínima de 1%. Então, esgoto, sempre você tem que trabalhar com declividade, né? Declividade. E aqui eu gosto dessa figurinha que ela é bem didática. Ela fala como funcionam as nomenclaturas. Então, olha só. Toda a tubulação que sai do aparelho sanitário e chega no ralo, que no caso é um ralo sifonado, né? Quando eu falo ralo, pessoal, é quando ele tem a grelha, né? Ele... O que é uma caixa sifonada? Uma caixa sifonada... O que é um ralo sifonado? Um ralo sifonado é uma caixa sifonada que tem a função de ralo também, né? Então, aqui no caso, eu tenho aqui uma caixa sifonada, ok? E ela está recebendo a tubulação de cada aparelho sanitário. Essa tubulação que chega nela é chamada de ramal de descarga. Quando todo o esgoto conflui na caixa sifonada e sai, né? Então, é chamado ramal de esgoto. Está vendo? Então, aqui, ó. Ramal de esgoto, tá? Como eu falei, geralmente você vai ter um ramal de ventilação. Está vendo aqui, ó? Que ele sai do ramal de esgoto e ele é conectado no canal de ventilação, na coluna de ventilação, como eu falei, para ter a função de ventilar e evitar o mau cheiro, né? A retro sifonagem, tá? Então, aqui, ó. Na horizontal, ramal de ventilação. Na vertical, coluna de ventilação. Como eu falei, ó. Quando você tem um apartamento mais de um andar, você tem um tubo de queda. Então, você pode ver aqui, ó. Tubo de queda sempre na vertical, tá? Detalhe muito importante. Muito importantíssimo, né? Todo ramal de vaso sanitário, né? Antigamente, o BD, quando não tinha, hoje não existe mais, né? Hoje é ducha higiênica. Mas, o vaso sanitário, ele tem que ser interligado diretamente no tubo de queda ou na caixa de inspeção. Você não pode conectar o vaso sanitário no vaso ou na caixa sifonada, tá? Por causa do volume, né? Porque, como são, é, número dois, né? Então, você tem que fazer um canal exclusivo. Uma tubulação separada, tá? Por causa do mau cheiro. E aí, você vai ter... Oi. Boa noite, Flávio. Oi. Essa tubulação de ventilação, ela é específica para prédio ou é também para residência? Essa tubulação de ventilação. É, geralmente, é, a norma, ela, o que que a norma fala? Ela fala que, independentemente da quantidade de pavimento, você tem que ter a coluna de ventilação, né? E ela tem que ficar 30 centímetros acima da alagem, tá? Só que, na prática, geralmente, só em prédio, né? Geralmente, o pessoal não faz quando é térreo. Quando é térreo, eu, pelo menos, é muito raro eu ver, assim, uma construção que tem esse... Ou a função de ventilação. Geralmente, só em prédio. Tá bom? Tá. Tá, tá bom. É, não, eu pensei que como... Não, o certo é fazer, né? É. Mas o pessoal, geralmente, ignora, porque... Eu não sei porquê, mas eles ignoram. Só quando é prédio mesmo, geralmente, tá? Beleza, voltando aqui. Então, a gente vai ter... Obrigado. A caixa de gordura, né? O que é caixa de gordura? É todo aquele esgoto que vem na cozinha, certo? Então, é tudo aquilo... Você usa sabão, detergente, tudo aquilo que gera gordura, né? Ou seja, matéria adiposa, né? O graxo. Pode ser também tanto... Pode ser, por exemplo, se você tem uma máquina de lavar louça, né? Ou é interessante você também conectar diretamente na caixa de gordura, né? Então, por quê? Porque a caixa de gordura... Como a gordura, ela é mais densa que a água, a gente tem o efeito da decantação. Então, ela vai se assentando, né? Se sedimentando na caixa de gordura. Ela vai formar aquela crosta. E aí, periodicamente, você tem que fazer a limpeza, né? A limpeza periódica da caixa. Depende muito da frequência, tá? Mas ela é proposital para isso. Se você não põe caixa de gordura, o que acontece? Você vai ter entupimento nos ramais, né? Que interligam uma caixa de inspeção a outra. Então, você tem que ter... Você tem que prever a caixa de gordura. Você vai ter a caixa de inspeção, que ela é justamente para interligar uma... Fazer o caminhamento do esgoto. E uma regra importante é que você não pode deixar... Ela não pode ter um espaçamento maior entre elas, maior do que 25 metros. Ou seja, o espaçamento máximo, a distância máxima entre uma caixa de inspeção e outra é 25 metros, né? Numa casa de um lote, geralmente, raramente, você vai ter mais do que duas, né? A não ser se o seu terreno for muito extenso, como uma chacra, ou se você for trabalhar no loteamento, aí você não vai usar caixa de inspeção. Você vai usar o poço de inspeção, né? Que é o ferro articulado, que a gente vê aí na rua, né? Tanto para esgoto como para água pluvial, né? Mas a função mesmo da caixa de inspeção é para você fazer o caminhamento, o direcionamento do esgoto, né? Ela serve para você mudar, assim como eu posso dizer, o ângulo de direção do esgoto. Porque, às vezes, dependendo do terreno, ele não é muito favorável, você não consegue fazer num tiro só, só uma vez, só reto. Então, você tem que fazer algumas derivações aí para o esgoto chegar, né? Às vezes tem uma edificação aqui no meio do caminho, alguma coisa assim. Aí você tem que direcionar o caminho do esgoto, tá? Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma figura. Aí você vai ter do lado direito como que pode ser a caixa de inspeção. Antigamente era feita de jovenaria, mas hoje você tem... É como você vê, pré-moldado em PVC, né? Também tem formato circular também. Mas, basicamente, como ela é... O tamanho padrão dela, como a norma fala, 60 por 60, tá vendo? Aí aqui do lado esquerdo, você vai ter uma tampinha de concreto armado ou de ferro articulado, de ferro fundido. Aí você tem do lado direito aqui, ó, no corde, os esgotos chegando, tá vendo? Aí você vai ter a declividade ali, ó, a declividade é rampinha, um desnível de pelo menos 5 centímetros e aí jogando pra fora, né? Quando a gente trabalha com esgoto em proporção, a gente fala muito sentido de montante e juzante, né? Assim, em construção, raramente uso, mas é bom vocês saberem, né? Quando a gente fala montante e juzante, o que quer dizer montante e juzante? Quando eu falo o sentido montante, é contra o fluxo da água, certo? Ou seja, o que vem de... Por que montante? Montante, lembra o quê? Quando você tem um rio, né? O rio geralmente começa na parte mais alta, que é a montanha, e aí, né, o fluxo da água vai... A nascente do rio fica na parte mais alta, por isso que a gente chama de montante, que vem da montanha lá em cima. Aí o rio desce pelo relevo, pelo vale, e vai chegar lá na foz, né? A foz, né, onde o rio desce em boloca em outro rio, para vocês saberem, quando eu falo montante, eu estou me referindo ao sentido contrário do fluxo, né? Então, ou seja, eu estou olhando para a nascente, estou olhando para a origem de onde a água está chegando. Quando eu falo juzante, eu estou olhando, eu estou no fluxo da água, né? Então, eu estou olhando para frente, onde a água vai chegar, né? Onde o esgoto vai chegar. Então, aqui no caso, se eu falar para vocês aqui, se eu falar para vocês... se eu falar para vocês aqui, o que é o que é o contrário do fluxo da água. Obrigado. Obrigado. Professor, não sei se foi só para mim, mas está cortando um pouco. Peraí. Aqui, ó, que a gente tem uma foto bem legal. Apresenta aqui o corte, né? Para mim está trabalhando. O professor não está dando para acompanhar, está cortando muito. Cortando? Peraí, eu vou sair. Para mim está cortando muito. Para mim está cortando muito. E aí? Para mim está cortando muito. Oi pessoal, estão me ouvindo aí? Agora sim, está bem melhor, professor. Tá. Deu para ver aí? Dá para ver? Está mostrando a sua foto, professor. Está cortando um pouco de novo. Tchau. Obrigado. 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 Então, aqui a gente tem o corte da casa. Então, aqui, o coletor público, geralmente, a rede da Sabesp, geralmente ela está a 1,5m do asfalto, mas isso é a distância mínima. Tem casos de 7, 8m, vai depender da topografia. Como eu falei, aqui a gente tem a última caixa de inspeção, ou primeira, depende do ponto de vista. Aí você vai ter o coletor predial. Está vendo? O coletor predial, ele também é chamado pela Sabesp de ligação domiciliar, ou ramal de ligação. Quando a gente fala pela Sabesp, a gente fala de ligação domiciliar, ou seja, o domicílio está se conectando na rede pública, na rede coletora pública. Então, aqui, a gente tem aqui o esgoto primário, está certo? Aqui, na verdade, é outra nomenclatura, mas aqui é o ramal de esgoto. Onde está escrito esgoto primário, ramal de esgoto. Aí você vai ter aqui, no ramal de esgoto, o ramal de ventilação, interligado na coluna de ventilação. Aí a coluna de ventilação sempre tem que ir para a cobertura, e ter uma distância mínima de 30cm acima da cobertura. Aí você tem aqui a caixa sifonada, o ralo sifonado, e aqui o esgoto, que seria o ramal de descarga. O ramal de descarga é o rabal de sanitário chegando na caixa ou no ralo sifonal. E aí também a gente tem uma outra, em esgoto, geralmente a gente não usa válvula. Válvula a gente só usa, geralmente, para água fria ou água quente. Só que, dependendo do lugar, você pode ter uma que a gente chama de válvula de retenção ou válvula de bloqueio. O que seria essa válvula de retenção? Ela é uma válvula que, não sei se dá para entender, ela tem uma tampinha nela que só abre no sentido do fluxo da água. Ou seja, se por acaso a água tenta voltar, fazer um refluxo, ou seja, ela só abre no sentido juzante, ou seja, indo a favor do fluxo. Se por acaso a água tenta fazer o contrário, ter um refluxo, a tampinha não abre, ela veda. Então, o que acontece? Você impede a passagem da água. Onde é muito usada essa válvula? Ela é geralmente usada em áreas de várzea, em lugares que inundam, que tem alagamento, inundação. Então, você vai usar essa válvula tanto para esgoto como para águas pluviais. Só que para águas pluviais ela tem um diâmetro maior, tipo 200, 150 milímetros. Para esgoto, geralmente 100 milímetros já tem. Ela vai ser colocada onde? Essa válvula de retenção. Ela vai ser colocada aqui, antes da caixa de expressão, próxima da caixa de expressão. Ela tem que ficar no limite da sua propriedade, ela não pode ficar fora, ou seja, do alinhamento predial para fora, tem que ficar dentro. Ela não pode ser instalada fora, na rua, tem que ser dentro da casa. E aí o que acontece? A gente tem o trajeto do esgoto. Então, você vai ter aqui o esgoto doméstico, ok? Aqui você vai ter o esgoto doméstico. Aí ele pode ser com transporte hídrico ou sem transporte hídrico. O que quer dizer isso? Com transporte hídrico, a água, você tem água para levar o esgoto. Esse transporte aqui é péssimo, sem água. Por quê? Porque ele gera muitos problemas de doença, petróleo de doença e mal cheiro. Então, essa fossa seca e a fossa negra você usa em último caso. Em lugares que não chovem ou que tem problema de falta de água, você usa esse sistema aqui. A famosa latrina. A latrina nada mais é do que uma fossa negra. Com água, aí você vai ter, quando você tem rede pública, você chama de sistema coletivo. Quando você tem a rede da Sabesp, ou atendido pela prefeitura. Enfim, quando você tem um sistema público de coleta de esgoto. Ou se você tem o que a gente chama de sistemas isolados, sistemas individuais. É quando você não tem rede pública. Aí você vai ter que, você mesmo tem que fazer o tratamento. Então, o que você vai ter? Você vai ter lá a fossa séptica ou o sumidouro. Aí você pode ter alguns outros modelos aqui, como irrigação, trincheira, esgoto pluvial. Isso daqui, isso daqui, eu não sei porque está marcado aqui, mas isso daqui eu vou até tirar. Isso aqui é terminantemente proibido. Nunca usem risco. O que quer dizer esse termo esgoto pluvial? Você está conectando o seu esgoto na galeria de ervas pluviais. Isso é proibido fazer. Por quê? Porque a água da chuva vai correr para onde? Ela vai correr, vai correr, é o sistema de drenagem, vai correr na valeta da rua, vai cair no canal, na gap, que a gente chama de galeria de ervas pluvial, e vai para o rio ou para o mar. Só que chegando no mar, esse esgoto vai contaminando. Então, aqui no Brasil, não se usa esse sistema de esgoto pluvial. Por quê? Porque a gente trabalha, o que a gente chama de trajeto, é sistema individual. O que quer dizer esse sistema individual? Você tem uma galeria só para água pluvial e tem um sistema só para água pluvial e um sistema só para esgoto. Então, são tubulações diferentes. Uma tubulação para esgoto e uma tubulação para água da chuva. Por quê? No sistema separado, que é no Brasil, geralmente no país da América Latina, o que vai acontecer? Como falta recurso, falta dinheiro, então quando você vai implantar uma ETE, o que acontece? Essa ETE no sistema separado, que é o nosso, vai receber somente a água do esgoto. Desculpa, o esgoto. Então, o volume que chega é muito menor, a vazão é menor. Agora, em países como, por exemplo, Europa e Estados Unidos, Canadá, é o que a gente chama de sistema unificado. O que é o sistema unificado? Aí entra, sim, o esgoto pluvial. Tanto a água da chuva como o esgoto, ambos percorrem somente uma única tubulação. E essa tubulação chega diretamente na ETE. Então, antes da água chegar no rio ou chegar no lago ou no oceano, ela sempre vai passar pela ETE. Independente se essa água estiver suja ou limpa. Qual é o problema? Quando você vai dimensionar uma ETE para o sistema unificado, o volume é muito maior, muito maior. Então, você acaba onerando, você tem que ter uma ETE muito maior, com equipamento muito maior para poder fazer esse tratamento. Então, aqui no Brasil, por isso que a gente fala que não pode jogar, não pode interligar o esgoto na água da chuva. Por quê? Porque não tem tratamento. Porque o que chega na ETE é só a tubulação de esgoto. Já em países, primeiro mundo, geralmente, por isso que eles falam, lá você pode jogar o esgoto, você pode jogar o sólido, como é que se fala, o papel higiênico no vaso sanitário. Por quê? Porque a tubulação lá, ela é projetada para receber a matéria sólida. Então, lá, por exemplo, se o sistema separado é 99,5% líquido, lá já abaixa um pouco, lá 92% é líquido, 8% é sólido. Por quê? Porque como o diâmetro é maior, permite receber materiais solidificados, a matéria sólida. E aí, beleza, você vai ter o sistema coletivo, que é o quê? Que é a ETE, ok? E se caso você estiver morando na Baixada, no litoral, é chamado de emissário. O que é o emissário? Toda tubulação que sai da ETE joga num rio, certo? Num rio, num córrego. Agora, quando isso é chamado de coletor-tronco, ou seja, ou interceptor, é a tubulação que sai da ETE com esgotado bonitinho. Agora, quando você está no litoral, eu não sei por que esse nome, a gente não chama de interceptor, a gente chama de emissário. Emissário, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? A gente vai ter um corte da fossa séptica. Tá vendo aqui? Então, a gente vai ter a fossa, desculpa, a fossa seca, né? Ou fossa negra. Qual que vai ser a diferença entre as duas? Aqui é o sistema isolado. A gente vai ter o quê de diferença? A gente vai ter como você diferencia, se é fossa seca ou negra. Você vai diferenciar pela distância do lençol freático, né? Do nível da água subterrânea. Se a distância da base do poço for menor do que um metro e meio em relação ao lençol freático, você fala que é fossa negra. Se a profundidade for maior que um metro e meio, aí você chama de fossa seca, tá? Mas ambas não é o ideal para você trabalhar, tá? Porque ela não tem a água em movimento, tá bom? Aí você tem alguns critérios. Quando você for fazer uma fossa seca ou negra, tem que estar pelo menos a 15 metros do poço, né? Ou do mar nascente. Porque senão você tem um efeito radial, né? O raio da contaminação vai aumentando a mancha e aí pode chegar na nascente. E ela também tem que estar pelo menos a 10 metros da casa. Por isso que quando você tem latrina, é sempre fora da casa, né? Por motivos óbvios, né? Por causa do mau cheiro, tá? E aí a gente vai ter aqui o sistema de tratamento individual, né? Que seria o quê? Seria os sistemas de... Quando não tem coleta... Quando a cidade não tem sistema de esgoto público, tá? Se vocês repararem aqui, ó... Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Acho que aqui não vai ter. Mas aqui, ó... Se vocês repararem aqui nessas palavrinhas, ó... Deixa eu voltar aqui. Se vocês verificarem essas palavrinhas, ó... Coleta, afastamento e tratamento. O que quer dizer isso daqui? Coleta, o que que é? É as redes de esgoto que estão nas ruas, né? Que vai... São as redes que a gente chama de redes secundárias. São as redes que vão... A principal tarefa dela é coletar o esgoto, certo? Com o esgoto coletado, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer... Pegar... Essa rede está próxima da sua casa. Então, qual que é o próximo passo, a segunda etapa? É... A gente chama de afastar esse esgoto, né? Dar mais segurança pública, né? Então, o que você tem que fazer? As redes que passam na rua, elas são as... A função dela é coletar o esgoto. Depois, a segunda etapa é afastar, né? O que que é afastar? Jogar o esgoto mais pra longe. Então, o afastamento é feito por diâmetros maiores. Então, várias redes coletoras vão chegar na rede maior, o diâmetro maior. Essa... Chamado afastamento, é chamado de coletor tronco. Que é o coletor que vai chegar aonde? No tratamento, que é o quê? A ETE, né? Estação de tratamento de esgoto. Por isso que a gente fala essas três palavras, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Uma imagem no Google pra vocês verem melhor, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver essa imagem, ó. Ó, essa imagem aqui que eu tô mostrando, tá vendo? Então, aqui, ó. Essa rede azul aqui, ó. É chamado do quê? De... É chamado de rede de coletora. Que a função dela é coletar o esgoto. Então, essa rede azul, elas vão ser conectadas numa rede de maior tubulação. Que é chamada de coletor tronco. Que é esse marrom. Que é o afastamento. Do afastamento vai chegar na ETE, certo? Na ETE é o quê? É o tratamento. E aí, você vai jogar no rio ou no mar, né? Se for litorâneo, tá? Por isso que é chamado de coleta, afastamento e tratamento. Beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Tempo. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, ó. Então, quando você trabalha com o sistema isolado, né? O sistema isolado, ele é o quê? Você vai usar as bactérias, os micro-organismos que vão fazer o quê? Que vão fazer o quê? Vão fazer o tratamento biológico desse esgoto. Ou seja, elas vão comer essas bactérias, os micro-organismos vão comer o esgoto, tá certo? E aí, vai regurgitar ele, vai expelir e vai fazer aquela camada, né? Que é a camada resultante, que é a camada, a gente costuma dizer, fecal do micro-organismo. Só que a característica principal dessas bactérias é que elas são o quê? Elas não precisam de oxigênio para trabalhar. Então, elas são chamadas de bactérias anaeróbicas, tá? Então, o esgoto geralmente trabalha com bactérias anaeróbicas. Existem bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio? Precisam. Só que a diferença é o quê? Que as anaeróbicas, elas têm uma produtividade de tratar o esgoto, de gerir o esgoto muito mais rápido que as aeróbicas, tá? Para vocês terem uma ideia, de 100% do esgoto, 80% do trabalho é feito por bactérias anaeróbicas e 20% é feito por bactérias aeróbicas, tá? Que precisam de oxigênio. Então, como eu falei, né, elas vão transformar o esgoto, que é o líquido, em gases, e esse gás, ele sai pela tubulação e parte dele, a gente chama de evapotranspora, né, evapotranspira, evapotranspora, você transforma em gás e uma parte se solidifica, que faz aquela camada, né, fecal, que é o quê? Que você tem que retirar periodicamente, tá? Vai se depositando no fundo do poço. Na verdade, tem a palavra certa, o lodo. Essa é a palavra certa, o lodo. A matéria resultante, né, que seria as fezes das bactérias, é o lodo, né? E o lodo é um dos maiores problemas que tem em questão de planejamento ambiental, né, de gestão de resíduos. Por quê? Porque o lodo é muito difícil de você dar uma disposição final para ele, né? Então, o pessoal tem vários cientistas que estão trabalhando em várias formas de como reutilizar o lodo, né? Então, tem gente que usa o lodo como adubo, tem gente que usa o lodo, inclusive, uma parcela dele em materiais de construção para servir como aglomerante, tá? Mas, assim, está muito em fase de teste, né? Então, assim, a gente sabe que todo resíduo sólido, né? Todo resíduo que não dá para você reutilizar ou reusar, né? Eles se transformam em descarte, né? Então, o que é o descarte? O descarte é aquele resíduo que não pode ser aproveitado, tanto artificialmente como naturalmente, tá? E, infelizmente, o lodo ainda tem esse problema, que é a questão de você reutilizar ele, tá? Por enquanto, 85% de todo o lodo produzido em Ete, ele é armazenado em aterros sanitários, né? Só que a gente tem um problema terrível com o lodo, que é o quê? Que é o chorume, né? Esse chorume, é o sangue do lixo, né? O que vai acontecer com esse chorume? Ele vai contaminar o sol, né? Então, por mais que você tenha um aterro sanitário planejado, bem feito, executado, sempre você vai ter o problema do chorume, que vai contaminar o sol, tá? Isso é... Não tem o que fazer, é... Mas se você tem um aterro sanitário, o sol sempre ali vai estar contaminado, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui que funciona o sistema, né? Então, aqui você vai ter as... As bactérias anaeróbicas, chega o esgoto, elas vão fazer o tratamento biológico, né? O que elas regurgitam, uma parte que vai virar gás, primeiro vira espuma, e depois vira gás, né? Então, a espuma é sempre o esgoto mais recente, aquele esgoto mais recente que foi tratado, que foi digerido por elas. E a matéria fecal sólida, que é o que vai se armazenando aqui, sedimentando, é chamado de lodo, tá? Então, entrada, saída. Então, aqui ele fala, uma fossa séptica com 1.500 litros de capacidade está apta a atender uma residência de até 7 pessoas, prevendo uma limpeza a cada 2 anos. Não é recomendável a instalação de uma fossa com capacidade inferior a 1.250 litros. Geralmente, as fossas têm entre 1.500 e 2.000 litros, né? Entre 1,5 metros cúbicos a 2 metros cúbicos de volume, tá? Então, ele fala, o material que permanece diluído no líquido esgoto segue pela tubulação, né? Então, o que acontece? Esse esgoto aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser sedimentado aqui, mas uma parte dele continua. Então, esse esgoto aqui, ele já está, ele é um esgoto, vamos dizer assim, menos, mais puro, vamos dizer assim, ele tem menos carga poluente, né? Então, esse esgoto aqui, você joga ele diretamente ou no solo, ou você joga ele no rio, tá? Para você jogar no rio, antes, se você quiser ainda fazer uma próxima etapa de purificação, de você retirar a carga poluente, você pode fazer esses sistemas aqui, ó, irrigação sub-superficial ou trincheira filtrante, tá? Esses dois aqui é antes de você jogar diretamente no rio, tá? Então, como é que funciona? Ainda muito utilizado no Brasil, você vai fazer um buraco no solo, como eu falei, vai ter geralmente 2 mil litros, 2 metros cúbicos, e esse poço tem que estar acima, pelo menos 1,5 metro acima do nível da água, né? Então, o que acontece? Às vezes você não consegue fazer o poço, a fossa de esgoto, justamente porque o nível da água está muito raso, né? Então, tem aquele problema, você vai cavocando, escavando, aí vai minando água, então você tem que ir escavando diversos burracos no terreno, até você encontrar um, que você consiga cavar até 1,5 metro, tá? E às vezes é, assim, isso é muito heterogêneo, porque, assim, o nível do lençol freático, ele não é homogêneo, regular. Quer dizer o quê? Se você fez um buraco na frente da sua casa, que ele está passando 1,5 metro, que quer dizer que lá no fundo do seu terreno também vai estar 1,5 metro. Pelo contrário, na natureza tudo é heterogêneo. Então, você pode escavando, está lá 1,5 metro na frente da sua casa, você vai lá no fundo, cavou 1,5 metro, já está minando água. Ou você pode cavar 4 metros e não chega água, tá? Então, isso é muito, assim, é muito irregular, muito heterogêneo, a questão do lençol freático, tá? Então, para evitar desmoronamento, você corta sempre 90 graus e sela com alvenaria, né? Para você evitar que o solo desmorone, tá? E também você vai fazer o quê? Você vai impermeabilizar a cava, né? A escavação com o quê? Com a massa impermeabilizante. Eu vou colocar um vedacite. Então, ali, ó. Aqui você tem o esquema aqui, ó, de como funciona uma fossa séptica, né? Você tem lá, ela é feita em alvenaria, também vende em PVC, né? Em plástico. Então, aqui, ó. Está chegando... Aqui, na verdade, é o quê? Ó, vem o esgoto, ele é armazenado aqui, tá vendo? E aí você tem aqui, ó, uma camada de 30 cm de brita, né? E aqui você tem 1 metro, de 1 metro e 20 a 1 metro e 80 de largura e selada com alvenaria impermeabilizada. Tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem um esquema, ó, de... de... como funciona o esgoto individual, né? Então, aqui você tem a caixa de inspeção. Da caixa de inspeção, já ligaria diretamente na... na rede da Sabesp, né? Mas como não tem, olha só, você vai ter a fossa séptica, tá vendo? Ou seja, onde vai... onde o esgoto, onde as bactérias, as anaeróbias vão trabalhar, vai formar aquele lodo, né? E aí o esgoto já vai estar parcialmente tratado. Você vai jogar nessa caixa de distribuição, que é basicamente só uma caixa de armazenamento, né? E aí depois, quando ela entupir, quando ela chegar no nível dela, vai jogar o quê? Vai jogar aqui pra... pra essa... que a gente chama de tubo de treinagem. São várias caixinhas menores, 40 por 40. E essa caixa aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai colocar areia dentro desse tubo, ou o que a gente chama de membrana geotêxtil, que é um filtro, como se fosse filtro de café. É um papel que ele tem várias peneirinhas, né? Assim, na medida que vai passando a água, vai diminuindo a espessura da peneira. de forma que você vai filtrando, é um filtro. Você vai filtrando, né, o esgoto até jogar no rio, tá? Então, aqui, ó, como é que funciona aqui, ó, a tubo de treinagem? Você vai fazer uma vala de 50 centímetros por 50, tá vendo? Vai colocar o tubo, né, ó, aqui é o terreno e vai colocar brita, vai encher a vala, vai aterrar a vala com brita, tá? Com brita ou areia, tanto faz, tá? Aí, esses tubos também, eles têm que ter uma declividade de pelo menos 0,5%, aqui, tá falando a fórmula pelo menos 0,5% ou 1%, tá? O tubo. Então, aqui, tá falando, se você tiver um tubo com 10 metros de comprimento, você vai ter que ter um desnível, né, de 5 centímetros, né, 0,5%, tá? Aí, ele fala aqui, o ideal é você sempre colocar 3 tubos paralelos. Cada tubo tem que ter um metro de distância entre eles. E o tubo, ele não pode ter mais do que 30 metros, né, aqui, ó, se vocês pegarem o tubo aqui, ó, o tubo, o espaçamento entre um tubo de drenagem de um metro e um tubo, e o comprimento do tubo não pode ter mais do que 30. Se tiver mais do que 30, você tem que pôr uma caixinha de inspeção, né, a cada 30 metros você coloca uma caixinha de inspeção, uma caixinha de 40 por 40, tá? Então, tá bom. Essa parte não vai entrar, que é a parte de cálculo. Então, tá aqui, ó, olha só, como eu falei, tá vendo, o tubo de drenagem, ó, esse tubo aqui, ó, o que vai acontecer? Então, o esgoto vem, passa pela fossa séptica, o esgoto vai estar, 40, 50% tratado. Aí, ele vai passar por outra caixa de armazenamento, que é só temporário, e aí, dessa caixa de armazenamento, vai passar por esses tubos de drenagem, que a gente chama de ponteira filtrante também. Aí, pela ponteira filtrante, você vai ter lá os filtros dentro do tubo, né, que não está desenhado aqui, no corte, tá? O que vai acontecer? O esgoto vai ser filtrado. Aí, joga no rio. como é bem, qualquer coisa. Alguém fez uma pergunta? Pessoal? Flávio está com o microfone ligado, professor. Flávio? Ah, tá. Então, tá, pessoal. Chegando por último aqui, para finalizar, o que acontece, né? Existe um problema que é o seguinte, o problema de saneamento no Brasil é muito crítico, por quê? Só 50% da população brasileira, não chega nem 50%, 48, tem coleta, né? Olha só o que eu quero dizer, só metade da população brasileira, ou seja, só 100 milhões de pessoas tem coleta de esgoto, tá? Coleta. O que quer dizer coleta? Lembra que eu expliquei? é você pegar o esgoto e jogar, e afastar da casa, tá? Não quer dizer que desse 50% tem tratamento, pelo contrário, desse 50% de esgoto que é coletado, né? Só 50% é coletado. Desses 50%, só 25% o esgoto é tratado, ou seja, se no Brasil inteiro metade do esgoto é coletado, só um quarto, né? 25% é tratado, ou seja, é afastado, ou seja, ele chega, é assim, metade do esgoto no Brasil, metade usou, você joga diretamente, né, no solo, ou ali mesmo na sarjeta, na rua, a outra metade tem rede de esgoto que afasta o esgoto, só que joga diretamente esse esgoto no rio, ou no mar, ou seja, esse esgoto não é tratado. E só 25% desse esgoto que é coletado, ele passa por uma ete, e aí ele é devidamente jogado no rio, né? Então, a gente tem que saber essa diferença, 50% coletado, né? Só que só 25% é tratado. Então, para vocês verem ainda como a gente tem muito a se fazer na questão de esgoto, né? A Sabesp mesmo, ela já tem o quê? Ela, se vocês entrarem no site da Sabesp, você vai ver que o índice de atendimento de água é 98%, 97%, né? Na região sudeste inteira, o índice de água é à beira o 100%, né? Toda a cidade é abastecida. Agora, se você for ver esgoto, você vai ver que a realidade é muito diferente, é bem pior, porque no interior, a média é de 60%, 50% de esgoto coletado, tratado, né? Aqui na região metropolitana, 80% do esgoto é coletado, agora só 55% é tratado. Então, vocês podem ver que na própria região metropolitana ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Tudo bem, pessoal? Eu vou parar por aqui, tá bom? E aí na próxima aula a gente continua, tá? A aula está sendo gravada, depois eu posto lá no meu canal essa aula aqui e a aula de planejamento sobre a parte lá de como montar o TCC, beleza? E aí na semana que vem a gente continua. Vocês têm alguma dúvida para fazer ou tranquilo? Senhor, eu tenho uma dúvida. Tranquilo. Fala aí. Não tem problema. Me tira uma dúvida. Naquele vídeo que você me passou tinha um TCC que um dos projetos, o segundo projeto, se eu não me engano, era uma construção de um medículo lá na parte de baixo de uma casa, no fundo da casa. nele, ele não colocou projeto de esgoto. Esse esgoto que ele iria fazer, o ramal, o ramal, ele vai para a rua, sendo que a frente da casa, ela está num nível mais alto, o ramal de esgoto, ele vai para a rua ou ele vai para o fundo da casa? Não, como é a sua pergunta, é quando a casa está abaixo do nível da rua? É, ele ia fazer a edícula lá no fundo da casa, abaixo do nível da rua. O ramal de esgoto, ele não deixou, ele não mostrou no projeto, mas para onde que ele iria? Então, isso é um problema sério. Eu vou tentar desenhar aqui, peraí. Vou tentar desenhar, peraí. O que acontece? O que acontece? Você tem a rua aqui, certo? Sim. A rua está aqui. Aí, imagina, que você tem aqui o terreno, aqui você tem um muro e aqui você tem um terreno. Aí, aqui, você tem uma rede da Sabes passando aqui. Certo? Só que a sua casa está aqui. Certo? Ou seja, você tem três opções. A primeira opção que é a mais inviável que ninguém faz é você fazer o quê? É você pegar esse esgoto que está aqui e jogar, conectar na rede da Sabes. Só que, óbvio, como o esgoto trabalha por gravidade, o que você tem que fazer aqui? Você tem que colocar uma bomba para esgoto. Certo? O que já inviabiliza porque é muito caro. Além de ser caro por causa da energia elétrica, ela não se paga. Porque ela vai ter um consumo muito alto e você demora anos, sete, dez anos para pagar o valor da bomba. Até dez anos ela vai dar problemas e você vai ter que comprar outra. Então, a primeira opção não serve. A segunda opção, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um sistema individual. Então, aqui, como eu falei aqui, você tem que fazer o quê? uma fossa séptica, certo? E jogar o esgoto na fossa séptica, certo? Essa é a segunda opção, tá? Beleza. Que não é também, que não é recomendado em áreas urbanas, porque o que vai acontecer? Você vai contaminar o solo, né? Como você, geralmente, em áreas urbanas, você não tem espaço ou a sua fossa está muito distante do rio. Então, não tem como você jogar esse esgoto no rio, né? Então, essa opção também você descarta, né? O que é a terceira opção que essa veste costuma fazer? É o seguinte, ó, o que vai acontecer? Do outro lado da rua, na rua do outro quarteirão, vai continuar aqui, aqui, certo? Aqui você vai ter outra casa, certo? Então, aqui você vai ter o muro de divisa, né? Aqui, e aqui você vai ter outra casa, né? Do seu vizinho lá do outro quarteirão, certo? Aí, aqui, aqui tem uma rede de esgoto, né? Ó, o que você teria que fazer? Pegar o esgoto da sua casa, e interligar nessa nessa rede, certo? Só que o que vai acontecer? Você vai ter que pedir autorização para o vizinho, né? Para quê? Para passar a rede pela casa dele. Quando você tem uma propriedade, um bem, que está passando em uma propriedade alheia, isso é chamado de faixa de servidão, passagem de servidão. Isso tem que ser documentado em cartório, e tal, você tem que ter um advogado de... Ou seja, também é uma opção inviável, né? Geralmente, o cara não aceita isso, tá? Se aceitar, dá para negociar, por exemplo, se não tem nenhuma opção, a única opção é essa, o que a Sabesce faz geralmente? Ela vai lá, vai ao fiscal, verifica se tem espaço para passar no quintal, se tiver espaço para passar no quintal, o cara paga metade, Sabesce paga metade, só que aí tem que entrar com o advogado com o pedido, né? E o cara tem uma redução na conta de esgoto dele por um período de tempo, entendeu? Cinco, seis anos, até se pagar. Só que não compensa, porque se tem algum problema, o responsável é você que interligou a Sabesce e se isenta, então, nunca dá certo. Então, essa opção não dá certo. Aí, nesse caso, o que acontece? Ou não interliga, ou você tem a quarta opção, que também não é das melhores, que é o quê? Você vai ter, lembra o que eu falei da ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto? Existem ETEs que são compactas, que tem o tamanho de, tipo um caminhãozinho, assim, um caminhãozinho trupe, sabe? Bem pequenininho. Geralmente, ela tem seis metros por três metros, tipo, uns dezoito metros quadrados. É uma ETE que a gente chama de ETE compacta, né? É uma ETE compacta e você joga todo o esgoto para a ETE compacta e aí a ETE vem o caminhão para retirar o lodo, né? A cada, toda semana e tal. Geralmente, empreendimentos que tem esse problema, só que são empreendimentos geralmente de alto, de médio padrão, que não tem declividade, eles usam esse recurso, que é ETE compacta, entendeu? Mas assim, não tem muito o que fazer, né? Entendeu? É, porque naquele projeto que o senhor pediu para fazer o resumo do vídeo, no segundo, nessa edícula, ele não fazia projeto de esgoto, eu pelo menos não vi. Onde ele lançava o esgoto, entendeu? Ah, tá. E PCC, eu não vi onde ele jogava o esgoto, tanto que eu procurei, procurei e não encontrei onde ele jogava o esgoto da edícula. O da casa principal, provavelmente, ele jogava no da rua, né? Na frente da casa, mas o do fundo, onde que ele ia jogar? É, então isso é um detalhe que você pode observar, colocar na comparação que bem observado, que não foi contemplada essa questão da edícula, né? Beleza, era isso ou era? Tá bom? Beleza, então, acho que até exagerei aqui, mas tranquilo. Beleza, então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, a gente encerra por aqui, tá bom? Aí, o pessoal que é aluno da professora Flávia, não esquece de passar lá na sala dela, na equipe, para computar a presença, beleza? Aqui teve gente que estava na minha disciplina, Na planejamento, todo mundo está lá, né? Aí, se for na minha direto, lá na dela, tem que dar uma passadinha lá só para contar a presença, tá bom? Beleza. Beleza, pessoal? Então, é isso, eu vou fechar aqui, a gente continua semana que vem, tá bom? Professor, Oi? Tira uma dúvida. Fala. Quando uma casa não tem projeto de hidráulica, como que eu faço para descobrir onde que está cada ponto? Boa pergunta, viu? Aí, no caso, tem que ser com vistoria, né? Tem que ter uma vistoria, né? Porque, assim, na Sabesp, o que acontece? A gente tem lá a parte de empreendimentos, assim, tudo que é prédio, tudo que tem mais do que 20 moradores é considerado como habitação multifamiliar, né? Então, aí tem que entrar com o projeto, é obrigatório ter o projeto. Só que, o que acontece? Muita gente interliga sem mostrar, faz o gato, entendeu? Ele interliga, faz a execução lá do condomínio, né? Aí, ele não entra com pedido na Sabesp e simplesmente liga na rede, entendeu? Só que não tem projeto, aí é, a gente chama de ligação clandestina, né? Mas, se no caso, é uma construção já existente, aí não tem muito o que fazer, né? Tem que, tem que fazer a vistoria no local, né? Existem alguns aparelhos que é detector de massa que você consegue detectar se tem tubulação de plástico ou de ferro passando na parede, né? É o que a gente chama de georadar, mas, assim, não tem muito o que fazer, entendeu? Geralmente, que profissional que eu chamo para fazer isso? Então, ou geralmente é um técnico que a gente chama aqui, que a gente chama de técnico em auscultação, né? Ou técnico em georadar, Geofone, né? Que a gente chama. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. Ok. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou encerrar aqui, então, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.